Música Bom dia! Oi! Olá, região metropolitana, municípios do nosso interior, são 33. Um ótimo dia pra vocês, que a partir de agora vai estar conosco até 12h40, acompanhando o programa da comunidade. Um bom dia pra você! Bom dia pra você da zona leste, zona sul, zona norte. Bom dia, zona oeste, zona centro-oeste. Estamos aqui já começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem atentos aos nossos telefones pra contato. 3307-1951, 3307-1952. O WhatsApp agora está com um novo número. 994-21-7147. 994-21-7147. Fica ligado, manda seu vídeo, manda sua foto, manda o que você quiser pelo nosso WhatsApp, que a gente está aqui é pra isso. Principalmente você que está no interior do Estado, também pode manter contato conosco pelo nosso WhatsApp. Ontem nós recebemos um monte de mensagem. Um monte de mensagem pelo nosso WhatsApp. Careiro Castanho, Iranduba, Rio Preta Eva, Presidente Figueiredo. E recebemos mensagem de apoio. Dois dias mais que a gente recebeu mensagem, o diretor que o diretor ficou só me dizendo aqui no meu ouvido as mensagens que a gente ia recebendo do nosso interior. Hoje, do mesmo jeito, tá? Estamos aqui esperando pelo seu contato e pela sua ligação. E se você não ligar, manda mensagem pelo nosso WhatsApp. Você que tem do outro lado sabe que a gente sempre prepara aqui o nosso Agora Premiado, com todo carinho pra você, né? Tem ganhadora no Agora Premiado de hoje? Vem cá comigo, Carninho. Vem cá que eu vou falar com a Samara. Vem cá, Samara. Samara Menezes, do Nova Vitória. Tudo bom, Samara? Tudo bem. Que batom bonito? Que batom é esse? Eu nem sei te dizer. Não sabe? Linda, linda a cor desse batom. Tudo bom? Tudo ótimo. Quem tá em casa te assistindo agora? Minha filha, beijo filha. Como é o nome da tua filha? Adriele. Adriele! Olha onde tá tua mãe, Adriele. Tá vendo onde tá tua mãe aqui? Olha. Um grande beijo pra Adriele. Ela ficou em casa com quem? Ela ficou com uma vizinha minha. É? Como é o nome da vizinha? Manda beijo pra vizinha também. Não, é vizinha. Um beijo, vizinha. Um beijo. Ela disse aqui, fala no microfone bonitinho. Pronto, vizinha. Um beijo, um beijo pra você. Tava assistindo o programa ontem. Sim, todo dia. Tava em casa, assisti todo dia. Amo, adoro. Te acho linda. Obrigada! Ela viu pessoalmente. Tu ainda me acha linda mesmo me vendo pessoalmente? Muito mais. Ela não me viu sem maquiagem. Viu, Samara? Tu não me viu sem maquiagem, Samara? Ainda bem, sabe? A gente quando sai sem maquiagem na rua, a gente sai com óculos enorme e faz de conta que não é a gente, né? Que é pro pessoal não se decepcionar, porque se não para de assistir o programa, me verem por aí desse jeito, sabe? Tu assiste o programa, vai lá na Importadora Três Elefantes? Não, eu já fui no shopping, mas já faz muito tempo. Qual shopping você foi? Lá no Amazonas Shopping, né? Isso, isso. Tinha uma Importadora Três Elefantes também lá. Lá na Importadora Três Elefantes, no centro da cidade, você encontra todas as maquiagens que você precisa, viu? Tu gosta de maquiagem? Amo. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Qual é a mulher que não gosta de maquiagem, né? Qual é a marca que tu gosta? Eu gosto de boticário. Maquiagem de boticário. Eu gosto da bote. Isso, gosto. Maybelline, aquele cílio, assim, colossal. Vamos. Tudo isso você encontra lá na Importadora Três Elefantes. E a Samara ganhou aqui, ó, uma super cesta com batons latica. Tu já conhecia batom latica? Não. Esse batom latica é um batom mate, que eu estou apaixonada, que eu tenho de todas as cores, porque eu peguei lá com a Jeane. E agora você ganhou dois. Ganhou um nude, mais ou menos parecido com esse que você já tá usando. Rosa, blush, colônia, sombra. Gosta de cílios postiços? Ai, adoro. Que lindo. Gosta de tudo, né? Gosta de tudo. Que mulher não gosta. Essa lá tá aqui, brilhando em cima do kit dela aqui. Pronto, é teu. Ai, obrigada, adorei. Obrigada, viu? Por favor, a gente espera só um pouquinho para o intervalo para a gente bater uma foto. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo lá do Nova Vitória e um beijo para todo mundo que assiste o programa da comunidade. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Fica aqui que daqui a pouco a gente bate a foto, tá, Samara? Enquanto isso, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? 10h59 vai já virar o relógio e a gente vai trazer as notícias de hoje. Gente, quem precisou usar a Avenida Constantino Nery hoje pela manhã enfrentou um caos. Ela ficou parada depois que motoristas de ônibus que fazem rota para o Distrito Industrial cruzaram os braços. Eles cruzam os braços em protesto aos assaltos sofridos neste mês. Essa é a segunda paralisação que aconteceu e realizada no dia de hoje, viu? É a segunda paralisação que acontece e hoje foi mais uma que aconteceu lá no T1. E você que tem do outro lado vai acompanhar esse destaque aqui no nosso programa da comunidade. Olha aí, olha as imagens. Olha só, gente. Uma dor de cabeça, viu? Foram ônibus aí, olha, que fazem rota para o Distrito Industrial. Já ontem eu trouxe aqui uma notícia para você que tem do outro lado, acompanhando aí o programa da comunidade. Ontem eu trouxe mais um motorista que foi alvejado numa tentativa de assalto de madrugada. E a gente está trazendo aí mais esse protesto, porque não tem para onde correr mesmo, não. Eles precisam fazer protesto para poder fazer com que as autoridades escutem a voz deles, para que as autoridades os ouçam. Olha só o engarrafamento, no sentido bairro centro. Olha o engarrafamento, olha o caos que ficou por causa da paralisação no T1. É destaque que a gente vai trazer hoje para você que tem do outro lado. E a gente vai trazer também, vigilante reage a assalto e é morto durante tentativa de roubo em agência dos Correios em Rio Preto da Eva. Pelo menos cinco pessoas são presas e todas elas envolvidas no crime. Olha só a ação do bandido, esse de blusa branca é o bandido. Ele vai dar agora, vai mostrar a arma e vai partir para cima do vigilante, que se assustou, obviamente, partiu para cima dele. O vigilante foi tentar se defender e ele deu um tiro certeiro na cabeça do vigilante. Roubou a arma dele e fugiu. A sorte da justiça é que eles foram presos em seguida. Cinco envolvidos. A gente viu só essa mulher. Nós vimos essa mulher ainda junto com o de camisa branca, que eu tenho a impressão que é esse que está aqui agora aparecendo nessa foto, com a camisa preta e verde aqui, verde meio azulado. Eu tenho a impressão que é esse por causa do porte. Você está vendo as imagens aí? A gente vai trazer detalhes com o nosso correspondente lá de Rio Preto da Eva. E você que tem do outro lado, a gente também vai trazer. Homem é executado com oito tiros no bairro da União, dona Centro-Sul de Manaus. E a polícia suspeita de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Vamos fazer notícias também de Parintins. Pelo menos 13 acidentes de trânsito são registrados em apenas um dia. Em um dia lá no município de Parintins, o Tadeu de Souza vai trazer destaque para a gente que está aqui no nosso programa da comunidade. A Arena Amadeu Teixeira lota. Lota com o jogo entre Brasil e Estados Unidos e sai de lá muito bem. Com uma boa notícia, né? Brasil vence aí os Estados Unidos. É a segunda vez que ele ganha dos Estados Unidos. E a gente acompanhou aí com muita alegria a equipe de vôlei, né? Que faz bonito, viu, né, de hoje? Nós já somos campeões olímpicos com a equipe de vôlei. E a gente está vendo aí o que é talento, o que é luta e o que é um jogo de vôlei bonito de se ver, né? A gente vai trazer os detalhes para você que está aí do outro lado. E hoje também tem Bruno Fonseca, viu? O Bruno Fonseca hoje está num lugar diferente. Presta atenção você que está aí do outro lado. Hoje o Bruno sai da comunidade, vai ao centro da cidade. Ele vai trazer novidades para a gente, viu? Vai trazer novidades para a gente e a gente vai trazer daqui a pouquinho. Já, diretor! Hoje eu ia dizer assim, gente, onde é que Bruno está, hein? Toda vez eu pergunto onde Bruno está, né? Bruno está no centro da cidade. Mas onde exatamente no centro da cidade? Estou conhecendo essa rua, viu, Bruno Fonseca? Tu está na Marechal, né, Bruno? Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Hoje nessa Manaus calorosa. Eu acho que está fazendo nem 40 graus. É bem uns 50 graus. Porque, meu amigo, eu estou aqui na Marechal Deodoro. Essa avenida, uma das avenidas principais aqui do centro da capital. Aliás, do centro de Manaus, não é? E olha só, gente, para você que nos acompanha, hoje você está acostumado a ir, né? Eu aí pelas comunidades, mostrando os problemas da comunidade. E olha só, o programa, o quadro, agora Tô Chique, veio aqui para as ruas de Manaus. E olha só quem veio, o Jean Carlos, o estilista das estrelas. Tudo bem, Jean? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia. Bom dia, telespectador. Bom dia, Márcia. Hoje nós estamos aqui com o grande desafio, viu, gente? E aí a gente vai pegar aqui a telespectadora. Você que estiver pela redondeza, você pode passar aqui com a gente que eu vou estar avaliando o seu look. E fora que o quadro mais esperado pelo telespectador hoje vai ser a estreia, viu? Hoje a gente vai escolher, gente, aquela telespectadora para fazer um dia de transformação. Então você que estiver por aqui pela redondeza, dá uma chegada com a gente que a gente vai estar aqui ao vivo. Olha aí, Jean, o que vai acontecer então com essa pessoa? A gente vai, a gente está aqui na Marechal Deodoro, né? Aqui é uma movimentação intensa. E o que vai acontecer? Você vai escolher uma pessoa, essa pessoa vai passar na Ian Confecções e em seguida vai para o salão, né? Perfeito, isso mesmo. A gente vai, na verdade, ver uma telespectadora aqui ao vivo para escolher, para passar por essa transformação que amanhã a gente vai mostrar para vocês ao vivo no programa. Ei, peraí, Bruno, eu quero falar com o Jean rapidamente. Jean, já deu mais ou menos uma olhada por aí. O que você acha? Como é que está o look da manauense aí na Marechal Deodoro? Olha, vai ser um desafio muito grande, viu, Márcia? Que a gente vai estar aqui para escolher esse look. Primeiro eu vou fazer a avaliação, tá? Vou primeiro avaliar como é que está o look das manauaras, se elas estão realmente cuidando da modernidade da moda, se elas realmente estão vestindo o que está na moda. E a gente vai estar aqui para eles. Vamos escolher e mostrar para vocês. É verdade, Márcia. A gente está aqui nesse sol caloroso aqui na cidade de Manaus e daqui a pouco a gente volta, porque a macharada está aqui, ó. Agora eu estou com vergonha, ó. A macharada está aqui, ó, querendo participar do quadro. Mas só a mulherada que vai passar, né, não? Olha aqui, ó, o look aqui, ó, nota zero para vocês, velho. Até daqui a pouco, Márcia, aqui na Marechal. Agora eu estou chique. Agora eu estou chique. A gente vai para o intervalo com essas imagens, gente. Já coloca essas imagens aí da Marechal, que a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta, porque eu estou ansiosa para conhecer quem é que vai ganhar o look do dia com o Jean Carlos. Já, já a gente está de volta. A gente vai para o intervalo com essa imagens.